E aí, pessoal, bom dia, meu povo me apova, boa tarde, boa tarde, boa noite, coisa linda. Como sempre, ao meu lado é o Alexei Popov, nosso querido garoto piniquim eslavo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Isso aí, coisa linda, coisa linda de Jesus. Eu vou contra, né, cara? É, não. Eu vou contra o que todo mundo acha que eu vou. Tu é o atacante que faz bom contra. Eu cruzo e pulo pra cabeça. Ah, coisa linda de Jesus. Coisinha linda, hein. Como é o seguinte, papo... Quer até falar alguma coisa ou eu te cortei? Não, não, não. Isso aí é fazer um... Sol, mexer. Onomatopeia, uma chanoplastia. Tá, top me voe. Então é o seguinte, cara, o papo é Sociedades Ágrafas. O que que é isso? Ah, minha filha fala, o que que é isso? Tu fez uma cara de... Cara, não tenho a menor ideia do que tá falando. É, mas... Não é, não. Não, Boldi, tu fala tal do meu perfil, né, estético e tal, mas tu puxa cada assunto, cara, que eu não me sinto capaz de acompanhar. Como é que é o nome do negócio? Sociedades Ágrafas. Só que eu vou bater no microfone. Fala, mas o legal é que se alguém também não sabe, vai acabar aprendendo. É, não, é que assim, né, bem mesclado é isso. A gente fala de assuntos sérios e assuntos bem humorados. Por que que não tem humorista? Se tu não sacou ainda qual é que é a vibe do negócio, nós não somos humoristas, mas a gente fala de coisas engraçadas, fala sobre a vida que tem um cara aí que não silenciou a porra do telefone. Desculpa. Ah, vou te contar, né. Não, ah, tem que expulsar esses... Expulgar esses demônios. Tá, daí é o seguinte, Sociedades Ágrafas, vamos introduzir o assunto, são sociedades do período paleolítico, onde o homem ainda não dominava o fogo e não tinha escrita. Meu Deus. Então... É, esse é o nível do negócio. Aliás, a gente tá aqui no estúdio e tem um dinossauro, um esqueleto de dinossauro aqui. Esse é o nível do nosso gordinho cientista. O urso peludo... O ursinho de pompom galético. É, coisa linda, né. Aqui, ó. Temos aqui um... Esse aqui não é um estego. Tira o ossauro rex. Não, esse aqui é o tirano. Tira o ossauro rex. Aí eu tenho lá na sala um triceratops. Temos também um brontossauro, bem na entrada da casa. Bem ali onde tem um tipo um aparador. Aí eu tenho um estego, bem perto do roteador. E eu sei bem qual é que é. Um estegossauro é aquele com as placas em cima do dorso, né. E o nome daquele bilossauro? Bilossauro? Bilossauro. 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 Não, ele tá no meio das minhas pernas. Mas que barba. Então, sociedades ágrafas. São sociedades, né, em termos primitivos, rudimentares. Não havia uma linguagem vasta, um vocabulário vasto. O conhecimento, ele era transmitido muito através de desenho. E aí, dessas sociedades, onde tinha pouco embasamento de vocabulário, porque quase não... Se não havia escrita, não tinha como escrever livros. Não tinha uma oratória muito boa. Então, era muito ainda que a base de grunidos e outros sons. E ainda muito do conhecimento era transmitido através de gravetos, escrevendo em solo. Como é que era o sexo, será, na época? Ah, aí tu já vai... Ah, me vem na cabeça, né. Tipo, falo pouco, mas na hora de fazer, né, pá, será que já se entendiam bem? Se hoje, com o homo sapiens sapiens, né, e a próxima evolução que vai continuar fazendo o sexo selvagem e animalesco, tu imagina como é que era nesse período, a brutalidade do negócio. Coisa linda. E detalhe, do macho e da fêmea. E sem o lance do gênero, sem as ideologias hoje, sem isso, era pão, pão, queijo, queijo. Era homem, homem, mulher, mulher. Não tinha... Pão, pão, queijo, queijo. É, não tinha essa de... Daí ter homo e se... Cara, tu puxa cada homo aqui. Que doideira, né? Pão, pão, queijo, queijo. Coisa linda, né? Coisa linda. Diferente de hoje em dia, né, que o homem... O homem de micro-ondas, eu já falei sobre isso? O homem de micro-ondas. O homem de micro-ondas. O homem de micro-ondas. Ele acorda, tá? Antes de ir para o seu trabalho, ele vai para a academia. Sabe pra quê? Pra ficar enxadinho. Ele gosta de se olhar no espelho. Pra andar com a axila, parece que tá assada, né? Cara, eu imagino que esse cara que vai fazer um sex, né? Sex. Esse cara aí é um cara que ele gosta de se olhar. Me veio Fat Family na cabeça. Talvez por isso que inventaram o espelho no teto, entendeu? Pra ele se observar. E não observar a fêmea. Aquela coisa da masculinidade do... Eu acho que foi se perdendo com o tempo. Tem cara que transa se olhando, né? Eu não condeno. Se o cara tá num shape tree e quer olhar pra si e olhar pra sua gata ali, tá tudo certo. Não, também não condeno. Mas quando ele é o foco, é um negócio que é estranho, né? Daqui a pouco a gente vai chegar numa ideia de que não precisamos mais de um ou outro. Entende? O que eu quero dizer? Sim, cara. E daí com esse lance de metaverse e tal, tu tá ligado naquele meme até da tia que chega... Não sei se é filha, sobrinha, sei lá que pessoa é. Abre o quarto, tá a tia, tá... Como é que eu vou dizer? Tá engolindo a espada. Eu vi isso. Uma senhorinha, né? Uma senhorinha. Mandando ver o movimento. Ah, não. Movimentos perispálticos engolindo espadas. Não, isso vai ser maravilhoso pra você que daqui a pouco tá muito tempo, né? Devendo. A tia meteu o sabre na bainha. Que coisa louca, né, cara? Que coisa, que mundo perverso e tal, né? E aí tu vê, né, cara? Esse é o lance de ter uma câmera em tudo que é lugar também, né? Qualquer um filme um bagulho desse e quando vê tu tá na web passando vergonha, né? Aliás, independente do que você falar, saiba que o seu celular tá captando, tá? É, não, isso é verdade. É bem provável que você encontre uma propaganda de algum produto, alguma coisa, porque o Google acabou... Tu acredita nisso? Cara, creio... Isso é uma ferramenta, né, de captação. Creio, cara. Creio, tanto que não é só boato. Existem investigações ali sobre a Huawei, né? É bravo que o cara tem que ficar citando marca, né? Que a galera descobriu que os caras estavam mesmo gravando aquilo ali, interceptando e utilizando isso pra... Na verdade, assim, pra... Dizem que é pra parte comercial, pra vender produtos, mas, cara... Existe uma coisa chamada governo. Em todo lugar do planeta existe o governo. Tu acha mesmo que, por exemplo, um governo americano que já se sabe que espiona... Eu acho que tudo parte já no exército, né, cara? Depois vai pra área comercial. É, cara. Não, detalhe. Se nós formos falar de, por exemplo, instrumentos topográficos de precisão geodésica... Cara, tudo surgiu primeiro entre os militares e depois veio pro mundo civil. E aí, agora eu vou falar isso aí e uma galera vai pirar o cabeção que nem sabe do que eu tô falando. Pois é, eu ia te perguntar o que é geodésica. Não, geodésia. Ah, olha aí. Geodésia, assim, bom, aí contrariando a todos os terraplanistas, geodésia são estudos de esfericidades terrenas. Porque, na verdade, a terra não é plana, tá? Ela é uma bola, sim, tá? E ela é um geóide. O que que vem a ser o geóide? Em vez de ser uma circunferência perfeita, é levemente achatada nos polos devido ao sentido de rotação. Tá? Movimento de translação e rotação que o planeta exerce em função ao Sol com a sua gravidade. Então a gente tem um movimento elíptico e o nosso de rotação interna do planeta, ou seja, do próprio eixo, né? E com isso, levemente achata os polos e tu aprende lá, quando tu estuda a topografia, a calcular essas esfericidades da terra aí. Bem mesclado? Não, é cultura também. Que loucura. A gente vai daqui pra lá, daí lá pra cá. Estoca o vento. Já ouviu a cena de uma? É tri, né, cara? Estoca o vento e grelo duro. Estoca o vento e grelo duro. Grelo duro, daí do Barba. O Barba? Tá ligado? Que o Barba tá em voga de novo, né? Tá, tá. Casou, casou com uma bela... Uma bela exemplar do espécime feminino, pra eu falar de um jeito científico, pra ninguém ficar me enchendo o saco. Tá. Mas assim, eu também não posso falar muito que eu vi uma foto dela de revés gay, então... Provavelmente tu viu a melhor foto, maquiada, com photoshop e isso aí. Também, né? Também. É, isso. E daí tava lá, bem bacana, bonito o casamento. Só isso que eu tenho pra comentar, né? Não tem muito o que comentar a respeito, porque, né, sobre parte política a gente não fala. Não fala. Não, deixa a galera se... É, o voto, ele é... Vai ter um pi aí, por causa do... É, pi. You, I can kill you. Ô, louco, que doideira. Mas isso aí, né, cara? Aí tem uma outra coisa que eu queria falar. O quê? Que eu queria trocar aí de assunto, sabe? Puxa, aliás, o nosso... A nossa linha de raciocínio, ela é bem mesclada mesmo. Ela é muito aleatória. É uma linha que não tem fim. Ela vem e vai. Se você não consegue acompanhar, vai. Vem, vai. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Mexa a cadeira. Menina, mexa a cadeira. Tá, e daí vem e vai. E daí, qual é que é? E aí eu já me perdi de novo, porque ele vem e vai, já foi, já tá... Move your body, don't stop. É, cabeça tá mil. Mexa a cadeira. Que loucura, né? Vamos tomar um negocinho? Pois é, né, cara? Tu fez uma carinha agora de gatinho de Shrek. E aí, cara, do tipo, não tem um negocinho pra nada. Não tem um negocinho. É que, pessoal, eu tô na casa dele e... Tu falou nisso, sabe o que me vê agora na mente? Por quê? Mentos no refri, cara. Dá um... Tu tá ligado que tu já fez o teste? Não, eu já vi alguma coisa assim que a galera larga o mentos e dá um... Dá um dia. Não, a gente fez esse teste quando eu tava no ensino médio, terminando ali, 2006, por aí, porque, né, apesar de ser um cientista louco, eu reprovei dois anos porque eu não ia na aula, né? Eu já era... Aí é que tá um bagulho. Eu gosto de estudar, mas eu gosto de estudar as coisas que me interessam, tá? E daí, assim, quando eram as aulas que eu olhava, isso aqui eu não vou exercer, cara. Daí eu vazava, daí eu rodava. Então eu rodei dois anos, mas mesmo assim eu era o pi de ferro, entendeu? O CDF. Sentava na frente. Ah, que estranho falar isso, né? Sentava na frente. Não, ninguém pensou nada. Aliás, o pessoal que escuta a gente são pessoas, né, muito... É, não, é politizado. É, eu duvido que alguém imaginou alguma coisa. Mas eu acho que eu quero atingir a massa, se possível, né? Eu quero que a massa venha pra cá porque, bah, os caras são do rolê aleatório mesmo. Mas que aí também a gente ensina um pouco. Então, se tu quer atingir a massa, vamos pedir então pra Dona Benta, né? Essa galera aí poder patrocinar a gente. Ah, podia, né? Ah, Dona Benta, bacana. Nunca tinha pensado nessa marca, verdade. Eu só lembro dessa, não sei mais nenhuma. Não, tem a Orquídea, 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 até do sul, né? Dona Benta, Orquídea. Isabela, eu não sei se a Isabela faz aí, né? São nomes bonitos, né? Vamos falar a real agora, sem bobagem. Nomes bonitos, né? É. Dona Benta, Orquídea. Isso aqui daí me veio Narizinho, Pica-Pau, Pedrinho, Rabicó. Aí já vai pra outra senhora. Aí me veio o Sítio do Pica-Pau Amarelo versão Pato Fu, né? Ah. Que daí é mais rock'n'roll, sabe? Experimental, doideira, né? Tem a ver comigo, né? Tem a ver. Tu gosta da música, né? Eu gosto. Tu cantaria uma música agora? Bate pronto, assim? Bate pronto. No frio da madrugada, nananana. Bom que não sei a letra. Barril, negro e solimões. Bah! Eu vou falar. Fala. Porque, na real, essas duas palavras, elas não são palavrão. É a gente que usa de um jeito sem... Que pau duraço, né? É. Que pau duraço esses dois caras, né? Bah, fruta que partiu, juca que faliu. Pois é, cara. Tu falou... Ah, que dupla, meu. Tu falou esses dias sobre eles e tu falou com tanto tesão, cara, que eu fiquei com vontade de escutar. Falei com veemência, né? Não, tu falou e... Realmente, eu lembro aquela do... Alô, galera, bate a mão. Eu acho que é, né? É, eu acho que é deles essa aí, né? Rio, negro e solimões. E os caras se apagaram, né? Mas a mídia apagou, né? Porque veio outros caras. Eu não sei se tem espaço pra todo mundo, como é que é. É que esse sertanejo topetinho aí, tá na hora de acabar, né? É, não. Eu tô esperando ele se informar pra ver se fica bom. E, na real... Universitário. Quando ele se graduar, será que vai ficar bom? Quando colar o grau? Pode ser. Rio, negro e solimões é tipo eu e o Bold, né? É meio feio de ver. É meio estranho de ver. É, mas a gente tenta, né? É fora do esquadro. É, não. Mas Rio, negro e solimões é profissional. Não. O meu querido aqui tava falando e ele falou com tanta vontade, com tanto tesão que eu fiquei afim. Porque ele entende de música e tal. Ele tá rindo aqui. Mas ele... Não, os caras são bons mesmo, né? Na questão musical e tal. Cara, é que é o seguinte, ó. Nessa época aí de Rio, negro e solimões, nós já tínhamos o quê? Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Choror. Que, querendo ou não, pode ter gente que vai contrariar. Mas não é uns caras assim com uma beleza... Quer dizer, o Zezé de Camargo e o Luciano já pende pra uns caras mais bonitinhos. Mas assim, mais aceitável ao polimento que a mídia exige hoje. Ah, verdade. Né? Daquela coisa estética do cara ser bonitinho, cabelinho ajeitado, já cheio de gel. E era mesmo, né? O Zezé, na verdade, até hoje tá gatão. O Luciano também não tá feio só. O Chitãozinho também, mas aqueles cabelinhos, né? É, não, não, não. Mas eles têm uma coisa assim que é aceitável, tá? Pra massa geral da época é aceitável. Era uma estética que tava dentro do... Olha, não tá feio, não são lindão. Mas tá aceitável. E aí é o padrão estético vocal, daí é outro nível, né? Tá, mas e o que que tu acha da calça? As calças que o Zezé e o Luciano usam? Ah, calça de couro. Ah, aquela... Separa bolas, aquela... Isso, não, mas era que era o trim, entendeu? Era o que dava o astral do bagulho. Aí os caras com aquelas... Em vez da manga vir até aqui perto do cotovelo, a manga era aqui assim, ó. Quando termina essa... Qual é que é essa parte aqui do muscular aqui, ó? Antes do bíceps. O ombro? É, o ombro. Mas não tem um nome específico pra essa musculatura da região do ombro. Cara, faz dois meses que eu não apareço na academia, né? Mas eu também não sabia. Não sei qual é o nome de você. Bom, também não sei o nome desse grupo muscular aqui, mas deve... Quem estuda aí a anatomia e quem... Ele tá falando da região do ombro, não tem nada a ver com trapézio ou tríceps. Beleza. Não? Ah, não sei. Tríceps aqui atrás, aqui. Não, então é pra cima dele. Ombro? Tá, beleza. A região do ombro, então aquele grupo muscular ali, ó. Quem, por favor, aqui quiser contribuir, comente. Tá, então, e até ali, padrão estético, cara de coletinho, camiseta branca, coletinho preto, bacana, sabe? Tudo assim num... O que que me incomoda é essa galera que canta outra coisa, mas se veste como roqueiro. Tu já viu isso, cara? E não é chato de ver? Porque eu gosto no rock, sabe? E aí tem toda essa coisa, cara. Pô, o estilo é tocado dessa forma, a galera se veste assim. Não que tenha que ser... Especifique sons que tu acha agradáveis. Vamos lá. Eu? É. Bah, eu... Sem vergonha, sem medo de ser... Pra quem não sabe, eu já botei som, né? Em casamento, 15 anos e tal, quando eu era mais guri lá, 18, 20 anos. Botei som? É assim? Não, era assim mesmo, botei som. Parece a galinha. Não, o cara que bota som, ele não é DJ, né, cara? Ele não vive de música. Ele ganha 100 reais. Não ri, cara. Primeiro que não é DJ, isso é coisa de grosso. Não, é botar som. DJ. É. Não. Isso é coisa de grosso. É. DJ. É que nem Japé. Esse ploplozão do planeta. É o coitado dos índios. Bah, eu falo Japé até hoje. Ele me xinga toda hora, mas eu falo. Japé é fralco. Japé. Japé. É Japé que nem subir lá em cima, descer lá embaixo, entrar pra dentro e sair pra fora. É igual. É feio. Aí confundir mais com massa. Então, eu botava som. Botava som. Mais feio aí, né? Mais feio, cara. Tu acha que alguém ia na minha festa? Bota som. Aí vamos lá no cara que bota som. É que nem corretor de moes. Bota tua casa à venda. Que bota é ovo, gargalinha. Bota não. Coloque sua casa à venda. Disponibilize ela para o mercado. Como muda, né, a forma de se comunicar. Cara, Cintia Chagas, sem conotações políticas, porque ela tem o viés dela. Falando da professora de português. Ela ensina isso, cara. E eu acho do baralho que ela fala a respeito de O teu vocabulário pode te elevar num padrão da sociedade. Te eleva alguns degraus ali à vista da sociedade em geral. De certo é a respeito das bandas de rock. Não. O que tu gosta? Eu gosto de ouvir rock. Gosto do rock pesado. Tá, mas eu falo em banda. Não, eu não vou falar em banda. Eu vou falar do estilo. Eu gosto de rock. Eu gosto de ouvir um reggae. Cara, eu sou fanzaço do Bob. Bah. Sério. Gosto de ir lá. Gosto de ver a... Não, não. Isso não. Mas é que eu tive uma pegada. Eu já morei na praia e tal. E eu acabei abrindo essa... Entendeu? Bem mesclada, minha vida também. Ah, lá. Né? Bem mesclada. Do Acre ao Chuí. Praticamente isso. Tô louco. Ah, e tu morou uma época em Foz, né? Morei em Foz, Iguaçu. Ah, tu tá morrendo assim em Foz. Foz, terra. Claro, cidade bacana, meu. De certo, a respeito. Cidade turística, digamos assim. Turística. Né? Tu não tá afim de falar, né? Cara, eu tô acanhado hoje, né? Tá mesmo? Tô, eu tô precisando beber. Tá, ah. Eu quero beber. Cara, eu acho que eu tô... Ah, chegou a Kombi ali. Perfeito. Vamos lá. Tchau, tchau.